Oi, vou me deixar aqui sozinha hoje? 9 e 1. Vou ficar aqui sozinha na solidão. Não, ó, a Binac, personalizados, tá aqui. A Margali Macedo, a Moldes Dali. Oi, amor. Tudo bem, Lelê? Menina que essa semana tem muita live pra pessoa que fazer. Boa noite pra todo mundo. A pessoa nunca fazia live. De repente, agora, cheio de live pra fazer. Ai, meu Deus, essa vida de youtubers tá mole não, hein? Ai, ai. Menina, estava vendo agora os stories da Nath, cara. Ai, é complicado, sabe? Eu vou começar falando aqui um pouquinho disso enquanto a galera vai entrando. Gente, é pirataria, né? Cara, é difícil demais. Eu acho assim, há 7, 8 anos atrás, quando a gente surgia na papelaria, tudo bem, né? A gente não sabia que era errado. Aqueles grupinhos do Facebook cheios de arquivos, a gente achava aquilo maravilhoso, porque no início tudo é muito caro. Cara, mas hoje a gente sabe que é errado. A gente sabe que não é certo. Ai, obrigada, amor. Oi, oi, oi. Boa noite pra todo mundo. Não tô no assunto, tá? Tô aqui falando do que a Nath tava falando nos stories dela de pirataria, de... E assim, as pessoas chegam a um momento de pegar o arquivo e vender pro outro, disponibilizar pro outro mais barato, e acham que eu tô fazendo certo, gente. Acham que aquilo ali tá correto. Isso não existe. Sabe? Você vai falar com a pessoa, a pessoa ainda acha que tá fazendo um favor pra outra. Isso não existe. Acho que hoje a gente tem aí um turbilhão de informação. A gente sabe, a gente... Acho que eu, por exemplo, já conheço o design da pessoa. Caramba, não existe. Teve um tempo aí atrás que a gente não consegue ver tudo, né? A gente, quando a gente trabalha mesmo no furor, a gente não consegue acompanhar tudo. E... Uma das amigas papeleiras é... Descobriu uma pessoa usando a minha mascotinha. A minha mascotinha. A minha bonequinha. Que eu fui lá, pedi afofos pra fazer, do jeitinho que eu queria, do detalhe. Ai, eu entrei, conversei com ela. Ela falou, nossa, eu não sabia que era assim. Era exatamente igual a minha mascotinha. Acho que só mudava a cor da roupa. Mas ela foi lá de boa e tirou. Entendeu? Mas tem gente que faz a pirataria... Sabe? Hoje a pirataria era do convite livro da Nath, cara. Tá? Ela disponibilizou numa live ao vivo no YouTube. Disponibilizou, mas o arquivo é dela. Quem fez foi ela. Ela é proprietária do arquivo. Então, ela deixou lá por 24 horas numa live, pra pessoa poder ter o arquivo. Mas não é porque eu ou você ganhou, que a gente tem o direito de disponibilizar ou vender ele. Não tem como. E a pessoa pega e disponibiliza e vai ensinar a montar. Como assim, gente? Gente, não. As coisas que eu não aguento, sabe? Não consigo. Não consigo. Ai. Ai, mas vamos lá. Vamos falar do nosso assunto. Vamos falar. Muitos beijos pra vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Não vou ficar aqui lendo todo mundo que entra, porque senão a gente perde o maior tempo. E, ó, eu quero... Provavelmente vocês têm perguntas a fazer, né? Eu já ouvi uma pessoa falando que as designers deviam agradecer quem distribui os arquivos. Gente, eu tô num projeto novo da Tita, né? Da Papelaria Criativo. Cara, é um trabalho de fazer imenso. Esse projeto do Jardim Secreto, foram duas semanas fazendo o arquivo. E você faz, e você confere, você imprime, você reimprime, você testa. É um trabalho absurdo de fazer, sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que testar. Aí a pessoa pega e vai ajudar. Não, tem outras formas de ajudar. Eu ajudo muita gente. Mas nem por isso eu tenho que pegar um arquivo do outro e dar de mão beijada, sabe? Eu tô em constante conexão agora com a Tita devido ao projeto. E a trabalheira que ela tem pra criar um arquivo, pra criar um kit. Esse kit que vai vir agora, dos bichinhos, né? O Jardim Encantado. Gente, é muito trabalhoso, sabe? Hoje em dia, eu admiro mais. E eu entendo por que que é caro, né? Que não é caro, não é. É até barato, pelo trabalho que dá. É muito trabalho, sabe? Aí as pessoas acham que tô fazendo um favor. Cara, faz de outro jeito. Tenta ajudar de outra maneira, você não precisa ajudar. É a mesma coisa da pessoa ir aí na sua casa, pegar a sua caixinha e dar pro outro. E você não receber nada. E aí? Vai trabalhar de graça? Ninguém quer trabalhar de graça, né? Cara, a gente tem que valorizar todo mundo. Né? Todo mundo. Uma pessoa que cria um arquivinho de plane. Um arquivinho, né? Aquele plane de semanal. Uma agenda. Um cliparte que seja. Dá trabalho de fazer. Porque a pessoa se dispõe e precisa fazer aquilo ali. E assim, é a própria amiga de profissão. É a própria papeleira que faz isso com a outra. Sabe? Por isso que tem muita gente que não ajuda. Por isso que infelizmente, muita gente, quando você pergunta alguma dica, não te dá. Porque já tá calejado, né? De ajudar e o outro só querer. Nada em troca, sabe? Não quer trocar. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu fico injuriada e... Hoje nós vamos falar de produção e organização de tempo. Como que a Lidy dá conta aí da situação toda, né? Da produção toda. Eu tô aqui pra passar a minha experiência. Quem tiver dúvida, fique à vontade. Quem quiser complementar com a sua experiência, também acho super válido. Porque eu não sou dona de saber. Ninguém é. E a gente aprende diariamente, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu fiz um curso de encadernação e achei que eu tinha passado tudo. Deixei algumas aulas pra soltar em setembro e a gente tá fazendo isso. E quanta coisa eu aprendi quando eu finalizei o curso pra cá? E eu quero passar isso pros meus alunos. Né? A gente aprende todo dia. E eu gosto muito de ver stories, né? Ver vídeos. Porque às vezes é um jeitinho de pegar o papel que me ajuda a melhorar a produção. Então eu vou falar... Começar de produzir. Né? Como que a gente produz rápido. Primeiro que a gente não produz rápido. Existe um tempo determinado pra cada coisa. E as coisas... Todas as etapas levam tempo. Então a gente tem que começar a pensar no tempo que a gente gasta. Não adianta você planejar que vai fazer uma arte de uma festa em uma hora. Se você gasta duas a três. Você já começa a se frustrar. Então você precisa prestar atenção no que você faz. Prestar atenção no tempo que você leva pra fazer cada etapa. Né? Segredo, trabalho, casa, encomendas. Algumas coisas a gente coloca debaixo do tapete. Não dá. A gente tem que entender que a gente é ser humano. E ser humanos, a gente é falho. E a gente não tem que pirar quando a gente não dá conta. Acho que esse é um grande ensinamento. Tem dias que eu vou dormir sim com a minha agenda faltando um monte de coisa pra terminar. Porque não deu tempo. Antigamente eu ficava enlouquecida com isso. Hoje em dia eu já consigo me enganar um pouco mais e dormir sem me cobrar tanto. Tá? Então como é que eu faço? Recebi uma encomenda, né? De uma festa da Minnie. Né? Que é uma festa que eu tô aqui pra produzir. Vamos colocar assim. Então eu fechei a festa. A pessoa depositou o sinal. Automaticamente quando ela deposita o sinal, eu deixo bem claro pro cliente que a partir do momento que não há depósito de sinal, ele tá pedindo só um orçamento. Tá? Não tem reserva de data, não tem nada. Quando o cliente faz o depósito do sinal, ele fechou um elo ali comigo. Então a partir daquele momento eu tenho a responsabilidade de entregar o produto que ele adquiriu, que ele reservou como sinal dele. Então a partir dali eu vou fazer, quando ele me mandar o comprovante de depósito, eu vou passar o pedido dele pra agenda. E ali eu vou anotar a data que ele colocou, o sinal e as datas dos próximos depósitos, ou se for em duas vezes, o restante é na entrega. E ali eu já vou deixar agendado o dia que eu vou mandar a arte pro cliente e o dia que eu vou entregar a festa do cliente. Isso já minimiza, já otimiza o seu tempo. Porque o cliente não vai ficar ali, vai me mandar a arte que dia, vai me mandar a arte que dia, que dia que você... Não. Ele já sabe que no dia tal, ou na semana, eu costumo colocar assim, na semana do dia 15. Então eu tenho do dia 15 ao dia 20 pra mandar a arte pra ele. Tá? Então ele não vai te perturbar. Ele vai mandar pra você assim, no dia 15. E aí, como é que estão as minhas artes? Aí você fala, olha, na semana, eu tenho até o final da semana pra te mandar. Mas já estamos fazendo. Então, pra começar o tempo, depositou o sinal, você já faz todos aqueles interrogatórios, pergunta o nome da criança, a idade que vai fazer, a cor pra trabalhar, se tem algum personagem preferido. Tudo isso. Você já anota tudo na sua agenda. Você... Agenda a data, vamos supor que a festa dela é em novembro. Então eu vou mandar a arte dia 15 de setembro. Então, você simplesmente vai lá na sua agenda, coloca dia 15 de setembro, enviar a arte pra hora do cliente. E você não se preocupa mais com aquilo. Então você começa a trabalhar as outras festas. Quando tá chegando perto de eu produzir a arte, eu começo a pesquisar ideias daquela festa. Vamos supor que a festa vai ser da mini confeiteira. Então eu vou procurar confeitaria, vou procurar peticerie, né, confeitaria em francês. Eu vou procurar decorações, eu vou procurar tudo que envolva o tema. É? E vou visualizar e vou salvar alguma coisa que... Que tenha a ver com o meu tema. Verônica, eu já te respondo, tá? Então, eu vou fazer aquela pesquisa apanhado. Faço a pesquisa. As coisas que eu acho mais relevantes eu já salvo na pasta daquele cliente. Tá? E quando eu vou criar a minha arte, eu... Vamos supor que a festa da pessoa tenha 10 itens. Eu não vou criar a arte dos 10 itens. Eu vou pegar uma caixa, né? Eu costumo pegar uma caixa que tenha mais detalhes. Uma caixa é mil, que é uma caixa agora lanchinho, né, da... Da moldes dali, da Ana Banana. Tem uma caixa também da moldes dali que tem um catavento em cima. Que ela é bem grande. Dá pra usar bastante elementos. E tudo mais. Eu faço a arte de uma caixa. Do jeito que a mãe pediu. As cores, os elementos e tudo mais. A maioria das vezes eu mando digital. Quando eu quero colocar um aplique diferenciado, que tenha uma coisa diferente, eu faço um modelo. E mando essa arte pra mãe. Então, a mãe... Lá naquele dia 15 de setembro, eu vou enviar essa arte pra mãe. Por mais que eu tenha feito antes. Eu vou enviar na data. Tá? E ela vai olhar aquela caixa, aquela arte. E é dali que ela vai me dizer se eu continuo daquele jeito ou se eu altero alguma coisa. Ou eu altero a logo. Ou eu altero a disponibilidade da arte, a cor do papel. Tudo. Se ela falar... E assim, eu faço com que o cliente escreva aprovado. Porque existe um abismo entre tá lindo e tá aprovado. Tá? Tá lindo não quer dizer que o seu cliente aprovou a sua arte. Então, grave isso. Né? Tá lindo, amei. Sim. Amor, que legal. Mas tá aprovado. Posso continuar desse jeito? A partir do momento que ela escreveu aprovado, não muda mais nada. Aí sim, eu vou fazer o restante de todas as artes e vou enviar pra ela olhar. Aí é pra ela olhar. Não é mais pra modificar porque ela já aprovou. E eu fiz tudo baseado naquela primeira caixa. Eu não vou mudar papel. Eu não vou mudar cor. Eu não vou mudar logo. Eu vou disponibilizar em outros locais. Mas a essência da caixa tem que ser a mesma. Então, isso pra produzir é muito bom. A partir do momento que o cliente... Ok, tá tudo bonito. Aí sim, eu vou arrumar dentro do programa. Pra impressão. Aí eu vou fazer a impressão de... Eu arrumo todos os arquivos dentro do programa. Tudo. Depois que eu arrumo tudo. Do jeitinho que vai ser impresso. Se dá 10 apliques... Eu vou arrumar os 10 apliques na folha. Se dá 15 círculos pra latinha... Eu vou arrumar do jeito que eu vou imprimir. Do jeito. Vou deixar tudo arrumadinho. E vou colocar tudo pra imprimir. Imprimo tudo. Se tiver coisas pra fazer verso. Eu vou fazer verso. Vou imprimir tudo. Imprimir. Depois eu vou cortar tudo. Vou fazer o corte de tudo que eu tenho que fazer. De aplique, de caixinha, de papel. Se tiver lá me corte, papel glitter. Todos os papéis. Eu vou fazer todos os cortes. E vou organizando em vasilhas. Eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou organizando... Tudo um em cima do outro. Pra visualizar melhor. Então eu já sei que a minha arte foi aprovada. Eu já arrumei tudo. Eu já imprimi tudo. E eu já cortei tudo. Certo. Tudo eu faço de um jeito só. Porque a produção anda mais. Não parece não, mas é rápido. Essa semana, meu final de semana, Eu organizei três festas. Desse mesmo jeito. E olha nessa loucura de coisas pra tita. Eu organizei três festas desse jeito. Tudo cortado. Vou para o meu processo de produção. Pra montagem das caixas. Então o que eu vou fazer? Eu crio um processo. Então eu pego tudo que eu tenho que vincar. E eu vou vincar tudo. Vou dobrar todas as caixas. Todas. Dobrei tudo. Eu venho fechando todas as caixas. Aquela lateralzinha, né? Fecho tudo, 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 tudo. Vou arrumando. Se for festa pra perto de casa, Eu já monto o fundo. Se for festa pra correr, Ela vai dobradinha. E depois eu venho fazendo todos os apliques. Montando tudo. Depois que eu monto todos os apliques, Aí eu venho colocando nas caixinhas. Tá? E se eu tenho, vamos supor, tubete, latinha. Então eu faço todas as caixinhas. Faço todos os apliques. Aí eu pego todos os tubetes. Coloco rótulo. Aí eu venho colocando fitinha. Tudo no mesmo processo. Sabe por quê? O cérebro, ele funciona melhor uma etapa de cada vez. E o esquecimento é menor. Então se você pega uma caixinha, Dobra. Pega o aplique. Coloca a banana. Coloca outra em cima. Aí vem e cola. Aí depois pega uma pérola. Cola. Aí depois o cérebro tem que voltar a pensar que ele tem que ir lá. Dobrar aquela caixinha. Colar aquela caixinha. Demora. O seu cérebro te boicota. Então a partir do momento que você faz a mesma atividade, o mesmo processo, o tempo todo, já vira no automático. E quando você faz alguma coisa errada, o seu cérebro te avisa. Isso acontece, pelo menos comigo. Eu tô ali dobrando todas as caixinhas. Numa posição. Se uma das caixinhas eu esqueço de vincar alguma parte, Quando eu vou pra próxima, Aquela parte que eu deixei de vincar naquela outra, Vou esquecer ele também. E automático o seu cérebro fala assim, Volta porque aquela ficou sem vincar. Então o seu cérebro te avisa de um processo que você pulou. Então é mais fácil essa organização. Você fazer por etapa. Parece que demora mais, Porém é muito mais rápido. Eu trabalhava fora, Eu fazia festa, Era casa, filho e marido. E eu conseguia dar conta. Como? Equipamentos também, gente. Não adianta você querer fechar 15 festas trabalhando fora com uma máquina e uma impressora. Não vai conseguir. Porque você tem que esperar o tempo da máquina cortar, o tempo da impressora imprimir. Eu quando eu trabalhava fora, Eu tinha 4 portates. Por que lidia nisso tudo? Porque eu não tinha tempo de ficar cortando uma caixinha de cada vez. Então eu cortava de 4 em 4. Então quando terminava de cortar, eram 4 caixas cortadas. Então você ter equipamento agiliza demais o seu trabalho. Então hoje eu tenho a Foison, agiliza muito o meu trabalho. Mas eu ainda uso a Silhouette. Quando as coisas estão muito apertadas, eu faço a caixa na Foison, que ela corta 240. E coloco os apliques para cortar na Silhouette, que a 180 ela corta numa passada só. Porque o aplique não tem problema ser no papel 180. E 180 a Silhouette corta tranquilo. Então você precisa ter equipamento, você precisa ter ferramentas que te auxiliem no seu trabalho para que ele seja mais rápido. Não adianta você tentar fazer tudo na mão, tudo sozinho, sem equipamento, porque vai demorar. Então o meu processo de produção, ele é por escala. Então eu vou fazendo um processo de cada vez até chegar no último. A mesma coisa quando eu estou produzindo em cadernação. Um longo pedido. Primeiro eu vou fazer, imprimir a capa de todos. Não precisa porque eu estou fazendo 50 cadernos. Então eu vou imprimir as 50 capas. Depois eu vou fazer a laminação de todas as capas. Vou encapar o papelão de todos. Vou organizar as folhinhas. De tudo. Aí vou cortar o areô certinho. De todos eles, vou arrumar numa caixinha. Aí depois eu vou furar todos os cadernos. Depois eu furo todas as capas. Se a capa for maior, né? Eu tenho que furar com espaçamento. Então eu furo primeiro todos os miolos. Depois eu furo todas as capas. Aí sim eu vou fechar o areô. Aí fecho todos os areô junto. Aí depois eu venho para embalar. Então todos os meus processos são assim. Por etapas que fazem com que o trabalho fique mais rápido. A Verônica perguntou a ela em cima. Assim, você não acha melhor trabalhar com valor integral? Pois os fornecedores têm que pagar no ato do pedido. Eu tenho estoque de material. Hoje em dia eu já consigo. Eu tenho papel comprado. Eu tenho tinta comprada. Eu tenho latinha, tubete. Essas coisas assim. Eu sempre compro branco, que é uma cor neutra. Então eu tenho em casa. E são poucas as pessoas que vão pagar uma festa à vista. Pelo menos aqui. Porque elas querem ver a produção. Porque infelizmente, dentro da nossa área, tem muita gente que dá calote. Tem muita gente que paga a festa e nunca mais vê aqueles personalizados. Então infelizmente a gente que é honesto, que entrega todas as festas na data, faz tudo direitinho. A gente tem essas outras pessoas que fazem isso e acaba as mães duvidando do trabalho. Por mais que vá lá no Instagram, conheça o seu trabalho. Vai no seu site, na sua página. Vê lá as avaliações. Mas as pessoas demoram às vezes a confiar por causa do outro que já enganam ela. Eu estou fazendo uma festa de uma mãezinha. Que ela teve N problemas ano passado na festa de um ano dela. Então assim, ela veio por indicação pra gente. Então ela fechou tudo, mas ela pagou. Ela nem dividiu em várias vezes. Porque eu divido a festa até o dia da entrega. Ela deu a metade e vai dar a metade quando entregar. Entendeu? Então assim, são poucas as pessoas que vão confiar de fechar uma festa com você. Vamos supor, de 500 reais e toma, paguei tudo. Entendeu? E hoje em dia também, gente, a gente está no meio de uma crise, né? As pessoas, quanto mais você puder dividir, melhor. Tá? Deixa eu ver aqui. Ai, que coisas mais lindas. Vai ficar salva sim. Vou deixar por... Se o YouTube não me boicotar, porque ele já me boicotou hoje, eu vou deixar salvo por 24 horas. Linha de produção é tudo. Estou fazendo isso. Me organizo e confesso que me ajudou muito no controle de festas. Sim, eu tenho um controle de festas aqui também maravilhoso, que eu disponibilizei lá no site, tá? De graça, quando a gente fez 4K. Que é esse aqui, ó. Então, é como se fosse uma linha... É uma linha de produção onde você tem um controle. Então aqui eu coloco a quantidade. Deixa eu pegar até uma festa aqui que eu já fiz. Tem umas... Umas... Aqui, ó. Vou mostrar essa daqui, que foi uma que eu fiz agora há pouco tempo. Tá assim, meio do... Isso aqui é participação especial do Pedro e Marcelo, tá? Ele perguntou se podia, eu deixei. Então, olha só. Eu venho aqui, ó. Coloco o item... De cada coisa. Só um minutinho, Marcelo. Pega aquela luz ali pra mim. Bota aqui em cima. Vou ligar uma luzinha aqui pra vocês poderem ver melhor aqui. É. Deixa eu ligar aqui a luzinha. Que aí vocês vão... Vão visualizar melhor. Calma aí. Só um minutinho. Que eu vou mostrar aqui como é que eu uso o meu... Isso aqui ainda tá no site. Se eu não me engano, vocês baixam ainda... Faz o download de graça. Vou colocar aqui quando acabar. Olha só. Ah, ficou bem melhor. Então, olha só. Tá vendo? Eu coloco a quantidade de cada coisa que eu preciso fazer. Todo descrito. Certinho. Tá vendo? Ó. E coloco aqui, ó. Arte aprovada. Então, eu sei que a mamãe aprovou. Tá? Aqui embaixo, ó. O que ela pediu a mais. Tá vendo? Adesivo pra suqueira. Cortar. Isso aqui era o que eu precisava cortar além disso aqui. E eu venho assim, ó. Então, eu fiz a arte. Dou um ok. Imprimir. Dou um ok. Cortei todos. Dou um ok. Montagem. Dou um ok. Lógico que eu não faço assim. Vim aqui, imprimi o top. Eu fui aqui e dou um ok. Não. Eu já imprimo tudo. Quando eu termino de imprimir, porque às vezes a impressora desliga. Pode acontecer, né? De parar a impressão no meio do caminho. Eu conferi a impressão. Aí eu venho e dou um ok aqui. Às vezes eu dou um ok tudo. Cortei tudo. Já venho aqui. Eu não fico do lado dando um ok item por item. Tá? E vou colocando todos os ok. Tá vendo? Isso aqui me ajuda muito. Porque o que acontece? A gente aqui, a mãe, dona de casa. A gente tá no meio do processo e para. Então, quando você volta, aonde que eu tava? Então, você com controle, você consegue ficar mais organizado. Você consegue saber aonde você parou. Você perde menos tempo, né? Depois de tudo impresso, a máquina corta impressões do início. É só centralizar. Eu imprimi uma festa inteira. Hoje eu imprimi uma festa da Aventureira Rosa. Né? Desse tal de Lucas Né. E foram vários arquivos. Meu programa não tá aberto. E eu boto tudo junto. Tinha cone, adesivos. Tinha porta bis. Tinha tag pra latinha. Toppers. Então, eu arrumo tudo. E vou centralizar. Centralizo na página. Imprimo. Tiro. Centralizo na página. Imprimo. Tiro. Por quê? Depois, quando eu centralizar pra cortar, Ah, ele vai cortar exatamente onde tava. Eu sempre... Até na silhuete eu trabalho assim. Com tudo arrumadinho. Direitinho. Eu vou gravar um story pra você depois. Bem desse jeito mesmo. É impressionando como adiliza a linha de produção. Eu, no momento, ainda sou o tesourete. Tesourete então, minha filha. Tem que ter organização. Se não, imagina. Como é que faz? Também sou professora e tenho você e a Nath como referência e inspiração. Deus abençoe vocês. Obrigada, meu amor. E seu controle... Olha lá, ó. Ela... A Moraes... A Niki Moraes usa o nosso controle e não larga mais. Ele facilita muito. Tá? Aonde que eu anoto os meus pedidos? Eu anoto na minha agenda. Eu tenho uma agenda. Anota até aqui, ó. Pedido, a gente anota aqui. Tá vendo? E... Pra produção, eu tenho um caderno. Que eu colo o controle. Deixa eu tirar dessa página aqui. Pra vocês... Ó. Ó. Eu colo aqui em cima. E deixo um espaço aqui embaixo pra anotações. Esse controle tá lá no site. Tem lá no site da Mimos. Tá? Eu ainda não tenho máquina. É tudo na tesoura. E ainda faço por produção para não me enrolar. Isso aí. Quando conheci você há pouco. E adoro a sua generosidade em ensinar sem cobrar. É isso aqui. É... Aqui, ó. Corre um sanguezinho de professora, né? E vai ser pra sempre. Não tem jeito. A meia dica da impressão para depois cortar. Isso aí. Eu vou gravar. Tanto na Silhouette. Tanto no... 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 Sem folhas. E depois que eu corto tudo. Às vezes eu corto dois, três dias depois. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho... Aqui na minha semana. Eu vou mostrar pra vocês agora. A questão da organização de tempo. Um dia que eu vou imprimir e dois dias depois que eu coloquei pra cortar. Porque, assim, impressão, eu coloco ali pra imprimir. Enquanto ela vai imprimir, eu vou fazer outra coisa. O corte, não. Principalmente na Foison, eu tenho que parar só pra cortar. Porque ela é muito rápida. O tempo que ela corta, eu tô tirando da base. Quando eu termino, eu já tenho que alimentar ela com a base. Entendeu? Olha só. Então, a produção, eu faço assim. Linha de produção. Faça a etapa toda de uma vez só. Tá? Vou falar aqui, depois eu leio o que vocês estão colocando. Mas podem fazer perguntas à vontade, que depois eu leio de novo. Tá? Pode fazer pergunta, pode falar o que vocês quiserem aí. Que daqui a pouco a gente lê. Como é que eu organizo o meu tempo? Agenda. Ai, Lidiane, mas eu não gosto de usar agenda. Ai, é um... Gente, eu também... Eu amo papel. Eu amo agenda. Mas eu não usava. Mas eu tinha mania de escrever tudo em caderninho. Né? Tanto é que eu tenho aqui, ó. Pra vocês verem. Da caderno de anotação. Eu tenho um caderno aqui de anotação do início da MP, gente. Olha aqui. Olha só. Olha aqui. Olha só isso. Isso aqui é início da MP. Olha aqui. É a minha tabela de preços. Olha. Ó. Se vocês verem como que eu não tô mentindo, como eu amo um caderno. Mas eu não usava caderno pra... Olha. Olha como que eram meus pedidos anotados. Olha. Um caderninho. Isso aqui é a época que eu trabalhava com a minha irmã. Ó. Tá vendo? Tudo anotado. Isso aqui é top. As medidas, olha. Nem sei se... Hoje em dia eu nem uso mais. Vou fazer muito adesivo. Olha só. Cartão de referência rápido do Corium, gente. Olha isso. Olha isso. Então, eu uso... Olha só. Caderno. Sempre usei muito caderno. Só que eu senti a necessidade de me organizar um pouco mais. Saio um pouco do caderno. Que tava ficando meio que perdido. Hoje em dia eu tenho um caderno que mora na minha bolsa. Porque às vezes eu tenho ideia. E eu preciso colocar no papel. Por que que eu preciso colocar no papel? Outra dica de quem já estudou. Eu sou formada em psicopedagogia. Então, eu estudei muito cérebro, né? Então, essas coisinhas, assim, ajudam. Quando você coloca no papel aquilo que tá na sua cabeça, o seu cérebro descansa. E a gente tem muita ideia. A gente tem muito insight. Então, quando você coloca no papel, o seu cérebro meio que dá uma aliviada. Ele sabe onde encontrar aquela informação. É igual hoje. Hoje eu tava com a minha lâmina da minha Foison. Cegou, né? Depois de seis meses usando aqui. Todos aqueles testes. Cortei muito. E ele cegou. E eu... Quando a gente compra a Foison, ela vem com três agulhas. Vem com uma de 45 graus. E duas de 60. Tá? Lá na página deles tem a espessura de cada um. O que é que faz? Então, eu tinha a de 45, que é a que a gente mais usa. Que é a que corta material. Mas eu lembrava que o Vinícius tinha me falado que alguma pessoa usava a de 60 pra fazer tudo. E gostava até mais que a de 45. E eu não... A minha lâmina tava cortando, mas tava repuxando, assim, nos cantinhos dos apliques. Tava ficando feio. Até postei o nome que eu não consegui cortar ontem no papel Lame Corte, que ela corta maravilhosamente bem. E o Vinícius já tinha me passado aquela configuração. Porque quando você troca a lâmina da Foison por uma de outro grau, você tem que compensar a lâmina lá no programa. Porque a máquina deles é assim, o programa é assim. E eu peguei o WhatsApp, dei bom dia pro Vinícius. Na hora que eu dei bom dia, eu falei, gente, eu tenho isso anotado. Porque eu lembro quando ele me passou, eu anotei. Aonde que eu fui? Lá num caderninho, ó. Aqui, ó. Um caderninho. Aonde eu anotei um monte de coisa de Páscoa, tá vendo? Os meus pedidos de início de ano. Porque pedido de datas sazonais eu coloco separado da minha agenda. E eu achei... Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Tava anotado. Então, se você não se adapta à agenda, começa com um caderninho. Tá? Hoje eu uso agenda. Mas eu já usei muito caderninho. E ainda continuo usando caderninho. Caderninho fica aqui em cima da minha mesa. Ou uma folha de papel. Não tá? Aqui. Olha só. Isso aqui... Olha. Eu conversando com a Tita. Olha. Tá vendo? É anotado. Pra eu não esquecer. Tem que ser anotado. Então, como é que eu faço pra o meu tempo render mais? Eu organizo o meu mês. Assim. Isso aqui é tudo que eu tenho que fazer no mês de setembro. E eu colo aqui na minha parede. Do lado do meu computador. Aonde eu visualizo sempre. Então, aquilo ali eu sei o que eu tenho que produzir até o dia 30 de setembro. Tudo que eu tenho que produzir. E dali eu venho e passo pra minha agenda. Ó. É como se fosse um planner horizontal. Eu gosto dele mais assim. Eu não gosto dele vertical. Tá? Então, eu venho aqui, ó. E organizo. E coloco tudo mesmo. Tipo assim. O que eu tenho que revisar? A hora que eu tenho que parar pra fazer o dever de casa com o filho. A hora que eu tenho que parar pra ver o almoço. A hora que eu tenho que parar pra... Então, assim. De 11h a 1h é um horário que eu coloco assim. Tarefa, almoço e risco. Às vezes até as duas. Porque se eu acordo muito cedo. Eu tiro meia hora pra descansar. Porque senão eu não vou aguentar ficar até de noite. Então, tudo isso tem que ser anotado. Então, aqui tem, ó. Tudo aqui, ó. Isso aqui foi uma semana de agosto, ó. Arte de agenda. Aí eu tinha uma arte pra fazer, ó. Do Baby Shark. Arte do Flamingo. Eu tenho que imprimir e cortar o adesivo. Tarefa de casa e almoço. Ó, risquei tudo. Tá vendo? Aí eu tinha, ó. Dentista. E eu botei. Aí eu boto uma linha. Porque eu fui pra rua. Então, não adiantava nada produzir aqui. Ir buscar o filho na escola. Então, eu tenho uma hora. Buscar pra voltar a produzir. Porque eu vou buscar o filho da escola. Eu vou chegar. Eu vou tirar o uniforme. Eu vou dar um lanche. Às vezes eu vou dar o banho. Vou ficar um tempinho. Então, tudo isso tem que ser colocado pra você. Não se boicotar. Aí se terminou o dia. Ah, eu não imprimi as caixas. Eu venho aqui e coloco um asterisco do lado vermelho. Que eu segui aquilo ali. Eu não fiz. Que eu tenho que encaixar no outro dia. Entendeu? Tudo. Se eu tenho que parar. Pra varrer a casa. Eu coloco. Aquele dia a dia de limpar a casa. Tá ali. Se tem uma louça pra lavar. Eu não lavo louça depois do almoço. Depois do café. Não. A louça é lavada. A hora que eu vou pra cozinha fazer o almoço. Aí eu já lavo a louça. Já organizo a cozinha. Já deixo o almoço pronto. E foi. Aí eu só vou lavar depois. No outro dia. Ou se tiver aquele pandemônio. A gente lava depois da janta. Mas costuma ser uma vez ao dia. De preferência quando eu tô organizando o almoço. Que eu faço o almoço pra janta. Ah, mas eu tenho que fazer. Ó. Assim. Porque se você ficar olhando tudo o tempo todo. Você não consegue produzir. Eu no início. Quando eu saí da escola. Era um mãe pra cá. O mãe pega água. O mãe. O mãe. O mãe. O mãe. O mãe. Mãe está trabalhando. Mãe está trabalhando. Não é porque eu tô em casa. Que eu posso levantar toda hora. E pegar uma água. Não. Eu tô trabalhando. E às vezes a gente tá num processo de criação. Naquele momento que você tá tendo uma ideia maravilhosa. Se você levantar do computador. Você perde tudo. Então eu não levanto. E eu consigo uma coisa que muita gente não consegue. Eu consigo me desligar. Ele às vezes tá aqui no sofá do lado do escritório. Ou então a televisão tá ligada no desenho dele. Ou então ele tá brincando com o pai ali. E eu desligo. Não sei. Eu sei que eles estão ali. Mas eu não sei o que eles estão falando. Só sei quando eu falo assim. Mãe. Ou então. Lidiane. Aí eu olho. Mas se não for chamar. Eu me desligo. Eu me boto uma musiquinha baixinha. Não no fone. Mas eu boto aqui no telefone baixinho. E vou. Porque a gente precisa entender. Se a gente trabalha em casa. A gente tem que ter o tempo de trabalhar em casa. A gente não pode acordar de matugada todo dia. E dormir tarde todo dia. O nosso cérebro precisa dormir sete horas por noite. De seis a oito horas. Eu tô colocando sete horas. Tem dia que eu durmo menos. Mas tem dia que eu durmo mais. Sábado e domingo. Meu relógio não desperta. Posso ter um milhão de coisa pra fazer. Mas eu não coloco pra despertar. Apesar de eu já acordar naquele horário. Mas eu não coloco. Por quê? Porque a gente precisa descansar. A gente às vezes precisa desligar do tempo. Então você precisa colocar pra você mesmo. Eu sou uma empresa. Eu estou trabalhando. Então esse horário é de trabalhar. Ah, e como é que você faz com atendimento? Tem um horário pra atender. Eu coloquei lá de nove às dezessete horas. Mas eu não fico de nove às dezessete horas direto. Nove horas eu entro. Eu deixo até o meu telefone sem barulho. Até às nove. Eu entro. Respondo todo mundo. Dou um tempinho de visualização pras pessoas verem e me responder. Aí depois, antes de voltar do almoço, né? Uma hora, um pouco. Eu olho de novo. Respondo todo mundo. E no final do dia. Porque se você ficar com o telefone olhando toda hora. Você não faz. A gente já tem um Instagram que a gente quer ficar olhando o tempo todo, né? A gente gosta de olhar o tempo todo. E o telefone tá ali. Porque às vezes você tem uma ideia. Você tá montando alguma coisa. Eu ligo e saio montando, né? Eu adoro mostrar as coisas pra vocês. Então tenha na sua cabeça horários pra tudo. Ah, a sala tá com sujeira no chão. Não tá na hora de varrer a sala. Não tá. Ah, mas tem louça na pia. Deixa lá. A hora de lavar louça não é agora. Lógico que em ter criança pequena é um pouco mais complicado. Mas a gente vai adaptando a criança à nossa rotina. O meu filho sempre me deixou fazer tudo. E olha, quando ele era menorzinho, eu não tinha esse ritmo frenético. Mas eu limpava a casa. Eu lavava banheiro. Eu passava pano. Eu passava roupa. Tudo com ele. As pessoas me perguntavam como é que você consegue fazer tudo com ele. Conseguindo. E não faço com ele dormindo. Ele tem que estar acordado vendo eu fazer e sabendo o que eu preciso fazer. Entendeu? Tem um momento dele e tem um momento de eu trabalhar. E a gente precisa mostrar isso pra criança. A criança, ela entende muito. A gente precisa falar pra ela o que tá acontecendo. Eu estou trabalhando porque a gente precisa pagar contas. A gente gosta de passear. A gente gosta de comprar presente. Então a gente precisa trabalhar pra ter a renda. Entendeu? Então precisa conversar com as pessoas da casa. A mostrar pra eles que o seu trabalho é importante sim. E é como se você saísse de manhã e fosse trabalhar fora. Eu acordo de manhã, eu boto uma roupa bonitinha, tomo meu café e venho pra cá. É dentro de casa, mas é o meu lugar de trabalho. E hoje eles entendem que quanto é importante eu estar aqui fazendo um story com vocês. Eu estar aqui fazendo um ao vivo. Eu estar aqui mostrando pra vocês um pouquinho do que eu sei. Hoje eles conseguem entender. Eles não entendiam. Mas por quê? A gente vai mostrando que aquilo é importante pra nossa empresa. E vocês precisam fazer isso? Vou ler aqui um pouquinho, tá? Ó, eu tenho visto seus stories. São muitos práticos. Ensina bastante coisa. Agora, por dia de professores, estão começando a utilizar a produção para fazer os bloquinhos e agenda. Adoro suas dicas. Obrigada, Flo. Eu também faço isso. Imprime e depois corto tudo. Gente, imprimir e cortar tudo é maravilhoso. Lidy, já tentei fazer dessa forma. Imprimei tudo e depois vi cortando. E não deu certo. Tem algum detalhe aí errado. Vamos consertar isso. Eu vou gravar stories e vou deixar lá nos destaques pra vocês verem. Meu próximo curso é o seu de encadernação. Isso aí, gente. Encadernação tá... É a hora de investir em encadernação. É agora. Consigo refilar os bloquinhos costurados com estilete? Eu não faço bloquinhos costurados. Não... Nunca usei essa técnica. Acho ela muito bonita, mas eu nunca usei. Mas eu acredito que sim. Porque refilar papel é você deixar ele todo do mesmo tamanho. Então, eu acredito que você consiga, assim, usando uma base de corte que tem aquelas linhas. Eu acho que você consegue refilar, assim, porque você vai costurar depois. Sou super fã do seu trabalho, da sua generosidade em ajudar. Desejo muito sucesso. Obrigada, meu amor. O que eu puder ajudar, gente, eu vou ajudar. Dá super certo, sim. Faço assim. Deve ser a imprimir tudo e depois cortar, né? Uso trelo. Prefiro tudo digital. É, eu já tentei. Eu até tenho blocos de notas, aquela coisa toda, mas eu ainda prefiro papelzinho, né? Eu acho mais... Eu acho mais prático. Porque eu tô aqui na mão do computador e boto a mão pro lado e já escrevo. E tenho aqui caneta, a mão, tu fica ali, ó. Não vai dar pra ver. Ali, ó. Ali tem caneta, tem recorde, tem tesoura, tem marcador, tem tudo. Então, é só eu estico a mão, pego e já escrevo. Né? Eu não anoto quase nada e quando anoto depois não acho nada. Precisa se organizar. Precisa abrir aí um caderninho ou uma agenda e anotar e achar e fazer e cumprir. Porque não adianta também você anotar a semana e você nem olhar, ó. A minha agenda, ela fica aqui assim, ó. A gente tá na ter... Hoje é segunda, né? É, segunda. Então, ela fica aqui. Segunda, terça. Eu vou colocar ela ali assim, ó. Pra eu visualizar. Por exemplo, hoje, ó. Hoje é dia 9. Eu tinha que hoje fazer os vídeos da Tita. Já fiz. É... Aprontar os mocapes. Já entreguei tudo. Tinha que cortar uma festa da Ayla, que era da... Da... Do Lucas Neto. Já fiz. Aí coloquei. Tarefa de casa do Pedro e almoço. Parei, porque eu tinha dentista. E fui fazer as sobrancelhas. Tá tudo aqui. Aí voltei, quatro horas. Terminei os mocapes. Quatro horas, não. Duas horas. Subir os vídeos. Que eu tinha dois vídeos pra subir pro curso de encadernação. E já subi os dois vídeos. Tá na plataforma. Porque esse mês, eu... É... O curso de encadernação, quando você compra, você tem todas as aulas. Mas eu coloquei um bônus lá no último módulo de as quatro, cinco aulas pro mês de setembro. Então, toda segunda-feira, eu subo um vídeo novo. Aí tem caderno e bloco, né? Que era pra eu fazer pro... Pro ao vivo da Tita. Fiz. E o ao vivo da Tita, ó. Aí uma linha. E coloquei o ao vivo da Mimos. Então, assim. Tudo que eu planejei pra fazer na segunda-feira, tá feito. Não tô devendo nada pra amanhã. Aí amanhã, começa tudo de novo. Entendeu? Você precisa escrever e cumprir. Tem que cumprir. Se você não cumprir, você começa a se sentir frustrada, né? Mas, aos poucos, eu não conseguia. Hoje eu já consigo mais. Menina, isso é uma loucura. Não larga o caderno. Para anotar todos os pensamentos. Porque a cabeça não para. Isso aí, Verônica. Não para mesmo. Não marco nadinha. Já vou começar a anotar tudo. Começa a anotar tudo que você precisa fazer. E as suas ideias. Porque, assim, a cabeça fica tão leve. Tão leve. Que vocês... Depois vocês vão me contar. Também sou adepta anotar tudo. Perco várias folhas. Tem que anotar, gente. Você trabalha com margem de lucro? Sim. Trabalho com margem de lucro. Porque uma empresa que não é... Não tem margem de lucro é fadada ao fracasso, né? A gente precisa falar de finanças numa próxima live. Quais são os seus canais de venda? Eu tenho o Instagram, que hoje em dia é a maior porta. Tenho o site, que está novo ainda, né? Tenho o Facebook e o Instagram. E indicação. Muita indicação, né? Como eu venho de escola... É... Eu... O público ainda vem muito daqui de perto, né? É... Ateliê Papelando. Precisa se organizar. Precisa anotar aquilo que você precisa fazer. E cumprir aquilo. Tá? Tem dias que quando eu consigo fazer tudo. E ainda colocam a mais. Nossa! Eu me dou um bônus, né? Ou eu fico um pouco mais no telefone vendo nada com coisa nenhuma. Ou eu como um chocolate. E assim... Uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Por isso eu tô aqui no computador criando uma arte. E já tô cansada. Deve eu parar. E assim... Eu tô com fome. Vamos colocar assim. Tá na hora do lanche. Eu não levanto enquanto eu não termino. Acho que por isso até que eu emagreci. Eu não levanto. Só levanto a não ser quando é urgência. Para isso eu não levanto. Ou então quando eu tô com uma coisa ali há muito tempo. Fazendo igual o planner. Que eu demorei três dias pra desenvolver. Três dias inteiros mesmo. De manhã à noite. De manhã à noite. De manhã à noite. Quando eu terminei... Aí eu fui lá e fiz uma coisa que eu gosto muito de comer. Ou então eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Então eu vou sair. No final de semana eu vou fazer nada. Eu me dou um presente. Pra eu poder continuar. Entendeu? Isso é muito legal. A gente se presentear. Minha carga horária... Ai gente... É... Puxado o negócio aqui. Eu costumo acordar às cinco da manhã. E dormir às nove da noite. Faz a conta aí. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze e meio dia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deram... Ih, me perdi. Conta aí quantas horas são. De cinco às vinte e um. Só que aí... Quando eu acordo assim muito cedo. Eu tiro quarenta minutos à tarde. Pra tirar um soninho. Porque senão a gente não aguenta. Né? E nesse período todo. Eu tenho os tempos que eu tiro pra ficar com o filho. Mas costuma ser de cinco às nove. Né? É puxado. Mas aí final de semana eu reduzo. Tem dias de final de semana que eu trabalho até uma hora. E à tarde eu não trabalho. Ou então domingo eu trabalho só à tarde. Eu não trabalho de manhã. Ou então eu não trabalho. Porque eu ainda trabalho sábado e domingo. Quando eu tenho... Ainda mais agora com... Eu não tinha agenda. Eu achei espaço pra Tita. Então... É... Eu trabalho. Mas tem final de semana também que eu não trabalho. E vou. Né? Seis... Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze. Meio dia. Uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá em média aí umas dezessete horas. Doze às dezessete horas. Por dia de trabalho. Sou nova por aqui. Qual programa você indica pra criar arte? Eu sou meio complicada de indicar. Porque eu crio no Photoshop. Eu crio no Corel Draw. Eu só não crio no programa da Foison. Até da Silhouette eu consigo criar. Mas de todos o que eu mais gosto é o Photoshop. Porque você coloca muito mais... É... Efeitos em menos tempo. Mas o Corel Draw eu trabalho mais rápido por ser o meu programa raiz. Né? Foi onde eu comecei tudo. Mas eu gosto muito do Photoshop. Eu gosto muito do Corel Draw. Tá? O a Foison hoje... É... Que eu uso o Cine Master. E o programa da Silhouette é só pra cortar mesmo. Onde você compra as cantoneiras das agendas e bloquinhas. Eu só uso cantoneiro em planner. Porque cantoneiro é caro. Então... Eu só boto no planner. Eu comprei as minhas na... Cara em papéis. Mas na armazém da Val também tem. É. Que fecha os olhos. Eu vou fazer um tour aqui no ateliê de novo. Eu tenho um vídeo. Mas... Eu vou fazer um tour aqui no ateliê, né gente? É varanda ateliê. E ele tá assim meio que bagunçado. Porque a gente tá em produção. Mas eu vou fazer pra vocês. Ai, vocês me acharam organizado? Conheço a Lidy desde o começo de tudo. E ela sempre foi assim. Generosa. Sempre ajudando e sempre querendo aprender. Muito sucesso sempre. Obrigada, Carlinha. Você trabalha com margem de lucro menor que 100%? Sim. Tem coisas que são 100%, mas tem coisas que são menos, né? Você com a margem de lucro acima de 30%, você já tá ganhando bastante. Pedir sobre os programas que tem de diferente entre o Corel e o Photoshop. Muita coisa. Começando pela interface, né? O Corel Draw, ele é um programa mais... Os dois você consegue personalizar muito bem. A Ítala, da Convide Me, a Carol Manente, só trabalha com o Coro. A Nath só trabalha com o Photoshop. Então, eu consigo juntar os dois. Gosto de juntar os dois. Mas é do que você... Você adapta melhor. Eu acho que programa você tem que se achar nele. Você é formada em design? Não. Eu sou... Normal... Eu fiz faculdade de normal superior. E sou formada com pós em psicopedagogia clínica e institucional. Não tem nada de design. O design veio com cursos, né? Eu já... Vou falar a quantidade de cursos que eu já fiz aqui. Eu vou passar a noite. Vai ser três lives, vai ser pouco. E a nossa live já tá acabando. Faltam oito minutos. Foi você que comprou os envelopes dos planos na Karin? Imaginei. Não tinha mais nenhuma. Comprei alguns. Você podia ensinar como fazer a precificação? Posso. Posso marcar uma live. Disse como é que eu faço aqui. E eu aprendi com a Nath. E a Nath fez um ao vivo no... No YouTube. Se eu não me engano, tá gravado, gente. Porque eu acho que ela bateu recorde de público no YouTube. De precificação. E foi perfeito. Eu tenho um curso de vendas da Nath. E... E ele é maravilhoso. Não. Não vou mostrar meu ateliê agora, não. Porque não vai dar tempo. Vou mostrar amanhã. Tá? Amanhã eu faço uns stories e mostro pra vocês. Hoje eu não vou mostrar não, porque tá sinistro aqui. E o foco hoje é organização e produção, né? Mas o ateliê amanhã eu mostro nos stories sem falta. Vai ficar gravado sim por 24 horas. Não vou tirar. Tá? Então, tem um papel. Tem uma agenda. E não se cobrem. A gente que é mulher, a gente se cobra demais. A gente se culpa demais por tudo que a gente não consegue fazer. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de se cobrar. Eu não uso o Calcularte. Já assinei o Calcularte, mas eu não me adaptei. Não por ele, porque ele é um... Depois que você coloca tudo nele, ok. Mas o problema é o tempo pra você cadastrar tudo do zero. Eu não tenho. Então, eu assinei, desassinei. E tô pensando em assinar de novo, mas não sei. Porque eu vou ter que parar pra cadastrar tudo. Eu não sei se vai ser válido. Né? Então, eu explicar sobre o envio de avião, posso explicar numa outra live. Porque não vai dar tempo agora. Tá? Pra fora do país, né? Eu nunca enviei por avião. Eu enviei pelo correio pra fora do país. Né? Se foi de avião, aí eu não sei. Mas foi na agência do correio que eu fiz toda a situação. Tá? Então, olha só. Tente trabalhar por linha de produção. Tá? Eu vou gravar uns stories. E vou deixar lá no destaque sobre como você imprime tudo. Centraliza pra depois cortar tudo. E não ter erro. E tenta anotar tudo que você precisar conta naquela semana. Se você não conseguir na semana, vai por dia. Hoje, eu organizei a minha agenda no dentista. Enquanto eu esperava ser atendida. Eu levei a agenda. E anotei tudo que eu tinha que fazer durante a semana. Nossa, a cabeça parece que faz assim, ó. Ela esvazia. Sabe? Então, anota. Anota tudo que você precisa fazer. E diz pra mim, se você gostou. Manda coraçãozinho. Se você gostou da nossa live. Vi que um monte de gente tá aqui comigo desde o início. E eu pretendo fazer isso toda segunda-feira, às nove da noite. É, vou colocando conforme os pedidos, né? É, agora tá com o módulo financeiro. É isso que tá me pegando. Esse módulo financeiro, eu tô querendo muito. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse calculácio. Mas eu tô querendo começar a trabalhar com ele, né? A gente fala mais pra frente de produção e gestão de tempo. Eu acho que é uma coisa que pega muito pras pessoas. Quem conseguir fazer agendinha, quem ao caderno, pega, anota, me marca. Que eu vou adorar saber que você fez, que você melhorou o seu rendimento. Anotando que você melhorou o seu rendimento. Colocando no papel que você esvaziou o seu cérebro colocando as suas ideias no papel. Isso faz toda a diferença, tá? Tô me despedindo aqui. E espero vocês nos stories. Amanhã eu vou gravar o ateliê que tem... O Gabriel tá pedindo. Eu vou gravar pra você, Gabriel. Eu vou deixar. Vou gravar como que a gente faz aqui pra imprimir um monte de coisa e cortar. E, ó... Beijão, tá? Fica com Deus. E segunda-feira que vem, às nove horas, a gente tem encontro marcado aqui, tá? Beijo, beijo, beijo. Carinho de vocês, ó. E, ó, quinta-feira tem live de novo comigo, lá na Tita. Vou ensinar a fazer um marcador de página que tira e coloca. Muito legal, tá? Vai ser às quatro horas, na quinta-feira. Beijos. Obrigada por todo mundo que esteve aqui e pelas palavras de carinho. Vocês são demais. Vou deixar gravada por vinte e quatro horas. Uma boa noite pra vocês, tá? Tchau, 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 tchau.